Existe um programa da DVB e a SCAL, que chama Top Destinos Turísticos. E nós concorremos no Top Destinos Turísticos em três categorias. E nós fomos contemplados na categoria de turismo de só e praia. Nós ficamos entre os três Top Destinos, mas o vencedor foi Praia Grande. Nós ficamos entre os três de todas as cidades que se inscreveram nesse segmento. Agora, isso é mais uma questão de divulgação da cidade, das pessoas entenderem do potencial da cidade. E ter essa... entender que é um destino bacana. Entendeu? Isso não traz nenhum tipo de recurso por conta do Ministério ou da Secretaria de Estado.